Olá crianças, tudo bem? Vamos agora a correção da apostila de matemática, tá? Vamos agora a correção da apostila de matemática do quarto trimestre. Vamos iniciar a correção da apostila de matemática do quarto trimestre. Número 1, represente nas figuras a fração correspondente. Então aqui eu tenho, na letra A, 3 quintos. Então significa que eu tenho o quê? Que dividir esse inteiro em 5 partes. Então 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter que pintar quantas? 3, ó. 1, 2, 3. Letra B. 6 oitavos. Então eu tenho que dividir em 8 pedaços e tenho que pintar 6. Então eu dividi em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses que estão com os tracinhos são os que temos que pintar. Número 2. Marque a leitura correta. Como é que eu leio essa fração? 5 sétimos. Então é aqui, ó. 5 sétimos. Letra B. Como é que eu vou ler aqui? 3 nonos. Aqui embaixo. 3 nonos. Número 3. Complete com numerador ou denominador. Letra A. Indica em quantas partes inteiras foi dividido. Quantas partes inteiras foi dividido. Quem que indica? O denominador. numerador. Letra B. Indica quantas partes foram tomadas, né, gente? Foram pintadas. Quem é que indica? O numerador. 4. Observe a figura e responda. E quantas partes foi dividido inteiro? Foi dividido, ó. 1, 2, 3, 4 partes, né? Ó. 4. Aí na letra B. Pergunta seguinte. Quantas partes foram tomadas? Tomadas é o que? A parte que foi pintada, né? Então quantas foram tomadas? Uma. Uma só. Uma parte. Número 5. Marque a fração correspondente à figura. Então eu tenho aqui essa figura. ela está dividida em duas partes e uma tomada. Então é o que? 1,5. Essa aqui está dividida, a letra B, está dividida em 6 partes e duas foram tomadas. Então eu tenho 2,6. Essa aqui, ó. 2,6. Número 6. Escreva a fração por extenso. Como é que é a leitura dela aqui, gente? 8 décimos. Número 7. Calcule. A quarta parte de 32 é igual a? Quarta parte, eu peguei o 32 e dividi por? 4. Qual é a quarta parte de 32? 8. Letra B. A metade de 80 é igual a? Metade eu tenho que dividir por? 2. Então é 80 dividido por 2. 40. Letra C. 1 terço de 27 é igual a 9. Por quê? Porque 27 dividido por 3. 1 terço, eu tenho que dividir o 27 por 3. Não é terço? Então o resultado é 9. Número 8. Escreva por extenso a quantia abaixo. Então vamos lá. Letra A. Como é que ficou? 357 reais e 60 centavos. Repetindo, vamos lá. 357 reais e 60 centavos. Letra B. 98 reais e 45 centavos. 98 reais e 45 centavos. Número 9. Observe o valor de cada mercadoria abaixo. Então está aqui. Televisão, 983 reais. Fritadeira, 379 reais e 50 centavos. Armário, 694 reais. Aí vem as perguntinhas. Vamos lá. Qual o produto de maior valor? Televisão. Qual o produto de menor valor, gente? Fritadeira. Quanto custa o armário? Escreva por extenso. Quanto que custa o armário, gente? 694 reais. Escrever por extenso. 694 reais. 10. Leia com atenção e responda. Em um sorteio, a quantidade de bolas de acordo com as suas cores são 3 bolas amarelas, 7 bolas azuis, 2 bolas verdes, 12 bolas pretas, 8 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Vamos lá. Responda. Quantas bolas há? 37 bolas. Quanto a cor? Que bolinha tem menos chances de ser sorteada? Sorteada. Qual que tem menos chance? Bolinha verde. Porque só tem duas, ó. A cor de bolinha que tem maior chance de ser sorteada? Preta. Porque a preta tem 12 bolas, ó. É que tem mais. Então, ela tem maior chance de ser sorteada. Quantas chances de uma bolinha vermelha ser sorteada? Então, vamos aqui, ó. A bolinha vermelha tem 8 bolas. Então, ela tem 8 chances em 37, que é o total de bolas que tem. 11. Veja o gráfico com as idades dos primos de Paula. Então, tem aqui o gráfico mostrando de cada primo dela, ó. O Márcio tem 4 anos, José, 2 anos, Ivan, 9 anos e João, 7 anos. Letra A. Qual dos primos é o mais velho? O Ivan, não é? Que tem 9 anos, é o Ivan. B. Qual a idade de João? 7 anos. C. Qual dos primos é o mais novo? José. Qual a diferença da idade entre o primo mais velho e o mais novo? O mais velho tem 9 anos. O mais novo, 2 anos. Então, é só subtrair. 9 menos 2, 7. 7 anos. 12. Complete. Letra A. 1 hora é igual a 60 minutos. B. Meia hora é igual a 30 minutos. C. 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora, a questão número 13 vai ser corrigida no final, tá? 14. Vamos agora para passar para o 14, que o 13 vai ser corrigido só no final. 14. Complete. Letra A. O dia possui 24 horas. B. A semana tem 7 dias. 15. Quais são os dias da semana? D. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Agora, 16. Quais são os meses do ano? Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora, a atividade número 17 vai ser feita só no final, também. 17, 18 e 19 vão ser feitas no final, junto com a questão 13. 20. Agora, vamos lá para a questão 20, gente. 20. Oficina de negócios. Como eram chamados os desenhos das cavernas, gente? Pintura rupestre. B. De que materiais eram feitas as pinturas no período pré-histórico? De pedras, musgos, sangue de animais e outras coisas, né? Já deu exemplos aqui, vocês podem ter colocado mais. C. Quais são as cores primárias, gente? Vermelho, amarelo e azul. Agora, nós vamos corrigir as outras atividades que ficaram para ser corrigidas no final. que é 13, é a atividade número 13, 17, 18 e 19. Vamos agora corrigir as atividades. Agora, crianças, vamos na correção do exercício número 13 da apostila, tá? Então, vamos lá, correção. Número 13. Faça o relógio nas circunferências abaixo e marque a hora pedida. Exercício número 13 da apostila. da apostila de matemática. Na apostila de matemática. Então, vamos lá. Ponteiro menor vai ficar virado para o 5. Ponteiro maior para o 5. E 5 horas. 5 horas e ponto. Então, o grande vai ficar no 12. Ponteiro maior no 12. É contado para o 12 e o menor para o 5. Agora, 3 horas e 25 minutos. 3 horas. Quem marca a hora é o ponteiro pequeno. Então, vamos lá. 3 horas. Ponteiro pequeno. Aqui. 3 horas. Ponteiro pequeno. Aqui. Marcando. 3 horas. 3 horas e 25 minutos. Vamos lá. Onde fica o 25? Começa aqui, né? 1, 5, 10, 15, 20, 25. Então, é aqui. Ponteiro maior virado para o 5. Para o 5. Então, aqui eu já fiz 5 horas. Aqui, 3 horas e 25 minutos. Agora, ali. 6 horas e 10 minutos. 6 horas. Então, a hora é o ponteiro pequeno. 6 horas. Ponteiro pequeno. Marcamos 6 horas. 6 horas. E 10 minutos. Vamos lá. Começando com o 1 aqui, né? Então, começa 5, 10. 10 minutos. Então, o ponteiro que marca o minuto é o ponteiro maior, não é, gente? Então, ele, o maior que vem para cá. Para marcar o minuto. Então, aqui eu tenho 5 horas, 3 horas e 25 minutos. E aqui, 6 horas e 10 minutos. Ok? Então, corrigido aqui o número 13 da apostila de matemática. Agora, vamos corrigir o número 17, que são os cálculos, tá? O dia vai apagar aqui para fazer a correção dos cálculos. O número 17. Coloca aí na apostila. Lá no 17. Atividade número 17. Agora, vamos à correção da atividade número 17 da apostila. Que é o qual? Desenvolva, né? Resolva as continhas. Número 17 da apostila de matemática. Resolva as continhas. 434 mais 287. Vamos lá. 4 mais 7. 4 mais 7. 11. Vai. 1. Vai subir o 1. 3 mais 8. 11. Mais 1 que foi. 12. Sobe o 2. 4 mais 2. 6 mais 1 que foi. 7. Agora, vamos a subtração. 640 menos 313. 0 menos 3. Não posso. Tem que pedir para estar daqui ao 4. Vai prestar 1. E vai ficar valendo de 3. Nem aqui de 10. 10 menos 3. 7. 3 menos 1. 2. 6 menos 3. 3. Corrigindo aí, gente? Vamos lá. Letra C. 423 vezes 3. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 4. 12. 12. 1.269. Agora, vamos aqui. Letra D. 42 dividido por 6. Taboada de 6. Eu tenho resultado 42. 6 vezes quanto? O resultado é 42. 6 vezes 7. 6 vezes 7. 42. Eu tenho 42 na tabuada de 6. Vamos aqui. 28 dividido por 4. Taboada de 4. Eu tenho resultado na tabuada de 4. Eu tenho resultado 28. Tenho resultado 28 na tabuada de 4. 4 vezes... Tem 28? O resultado 28? Estou não pensando? Todos fizeram? Então, qual é? 4 vezes 7. 4 vezes 7. 28. Então... Subtraiu. Deu. Agora aqui. 39 dividido por 7. Na tabuadinha de 7. Eu tenho resultado 39? 7 vezes algum número que resulte em 39? Tenho? Não tenho. Taboada de 7 não tem resultado 49. O próximo que eu tenho... Acho que se aproxima mais do 39. Seria o 35. Né? Que seria 7 vezes 5. 30 e 5. 9 menos 5, 4. 3 menos 3. Ah, acabou a pontinha aqui. Não tem mais nenhum número para baixar, para resolver. Acabou a pontinha aqui. Ok? Então, isso aqui é a correção do número 17 da apostila de matemática. Certo? Então, agora, vamos para o número 19. Temos o 18, né? 19 não. Temos 18 e 19 ainda para corrigir. Então, vamos lá? Colocando lá no 18. Vamos começar pelo 18. Conta que se apaga aqui. Vamos agora para a correção do número 18 da apostila de matemática. Vamos lá. Para enfeitar os vestidos das bailarinas, a professora comprou 42 metros de fita, que será dividido entre 6 bailarinas. Quantos metros de fita cada bailarina receberá? Então, será dividido, já está falando na divisão. Então, vamos lá, gente. Como é que ficou? Sentença matemática ficaria o quê? 42 dividido por 6. São 6 bailarinas, não são? Então, vamos aqui ao cálculo. Cálculo. Então, 42 dividido por 6. Taboada de 6. Eu tenho resultado 42? Tenho, não tenho, gente? 6 vezes 7, 42. Certo? Ok? Então, 42 dividido por 6 é igual a 7. E qual é a pergunta que foi feita? Quantos metros de fita cada bailarina receberá? Então, vamos lá. Cada bailarina... Cada bailarina... Cada bailarina... Receberá... Receberá quantos? Ele quer saber? Ó... Quantos metros de fita? Então, a cada bailarina receberá... Quantos, gente? 7 metros... 7 metros de fita. Ok? Certo? Então, agora... Vamos para a questão 19 da apostila de matemática. 19... Vamos lá. Primeiro 19 da apostila de matemática. Selma preparou sanduíches para levar para seus amigos. Ela preparou 36 sanduíches para ser distribuídos igualmente entre os amigos. Quantos sanduíches cada amigo receberá? Olha como é que ela falou. Para ser... O quê? Distribuído. Distribuir, dividir, não é? Então, essa conta... Sabe o que essa conta vai ser, né? Divisão. Então, ela tem 36 sanduíches. Vamos lá. Entendeu essa matemática? Vamos lá. Ela tem 36 sanduíches. Ela tem que dividir... Né? Entre os amigos. Quantos amigos são? Então, 9 amigos. 9 amigos. Então, vamos armar a quantinha. Vamos lá. Cálculo. 36 dividido por 9. Tabuada de 9. Eu tenho o resultado 36? 9 vezes... Que o resultado seja 36? É, hein? Não tenho? 9 vezes quanto, gente? 9 vezes 4. 9 vezes 4. 36, gente. 36. Então, 36 dividido por 9. 4. Então, qual a perguntinha do problema? Quanto sanduíche cada amigo recebeu? Então, vamos responder, né? Cada amigo... Quanto sanduíche cada amigo recebeu? Cada amigo recebeu 4 sanduíches. Ok? Então, nós temos aqui, já corrigimos, a atividade da questão 18 e 19 da apostila já também. Ok? Então, terminando aqui a correção da apostila de matemática. Orginho. magnífico. Uma camada para a reportedly. Não o próximo ao. O caminho é o promet passado. Olinho. Oração. O processo que está nacede.